No mundo de hoje, se tem uma palavra que ganhou importância, é eficiência. Graças a ela, milhões de produtos são comprados por minuto e chegam rapidinho nas casas das pessoas. Às vezes, até no mesmo dia. É eficiência para tornar um produto melhor ou para oferecer um serviço de mais qualidade. Para Klabin, usamos a eficiência para transformar. Transformar a semente em floresta, a floresta em fibra, a fibra em celulose, a celulose em papel e o papel em embalagem. E tudo isso de forma sustentável. No final das contas, é eficiência para transformar a sua vida. Da hora em que você acorda até a hora de dormir, a Klabin está presente no seu dia a dia. E olha, a gente faz isso faz tempo. Klabin, 125 anos. Eficiência que transforma.